Ontem por meio dessas redes sociais o Seb Game postou que hoje soltaria spoiler da nova atualização pra gente né rapaziada E eu tenho certeza que todo mundo que acompanha eles no Instagram né galera, nas suas redes sociais ficou muito curioso pra saber que spoiler é esse né rapaziada Que veria de spoiler aí dessa nova atualização né rapaziada, e não é que hoje eles soltaram mesmo rapaziada E é o seguinte galera, eles soltaram aí a imagem com o nome Zona Rural tá ligado? Como se fosse aí uma nova zona que tá vindo aqui pro rebaixo dos Elite Brasil né galera Uma nova expansão de mapa né rapaziada, então todo mundo aí ficou feliz né, quem viu aí ficou feliz Quem não viu aí, eu vou tá deixando aqui na tela galera, quais foram essas imagens, essas aqui E é muito curioso rapaziada, a gente ficar atento aos detalhes dessa imagem e é isso que eu vou conversar com vocês tá ligado mano Vocês podem ver aqui galera, que nessa primeira imagem que eu tô mostrando pra vocês ó, se liga só rapaziada O tamanho dessa expansão se não vai ser grande, ali na frente eu vou tá dando zoom aqui pra vocês ó Ali na frente rapaziada, vocês podem ver que tem a base da PRF né galera, a base da PRF é logo ali Onde tá marcada aí pra vocês, e logo em cima tem outra coisa rapaziada, tem meio que uma pista subindo ó Tipo uma estrada assim subindo, e lá em cima tem outras coisas, como se fosse um observatório Não sei, posso tá errado né galera, como se fosse uma fábrica, eu não sei se é isso E aqui embaixo galera, olha só, SB Construções galera, como se fosse aqueles lugares onde os caminhões param né, pra pegar as coisas tá ligado Ó o galpão ali também, cara rapaziada, essa atualização que tá vindo aí promete muita coisa rapaziada, muita coisa mesmo Olha isso galera, e nos meus vídeos rapaziada eu sempre falei que eu queria aí que viesse muito uma atualização Que trouxesse aí um lugar de zona rural né, pra gente poder tá fazendo umas trilhas E fazendo muitas outras coisas né galera, se divertindo aí de um jeito diferente num rehab Pra galera que curte mais fazer umas trilhas aí, seria muito legal Já que o jogo tem muita picape né rapaziada Então mano, parece que agora a gente vai poder fazer isso, olha que loucura galera Ó, vou passar aqui de imagem pra vocês mano Essa imagem aqui vocês já estão careca de saber né, que aí a PRF, olha só rapaziada Polícia Rodaívia Federal e tal E aqui no meio tá falando bem assim rapaziada Em desenvolvimento pode sofrer alterações Ou seja, tudo que a gente tá vendo nessas imagens aqui galera, pode vir diferente quando sair a atualização Porque eles podem modificar aí, melhorar, entendeu? Então pode ser que não veja igual tá aqui né galera Só que como vocês podem ver rapaziada, nessa foto aqui vocês podem perceber que não só tem a PRF né galera Aqui embaixo ó, tem um novo posto de gasolina que eu não sei onde vai ficar no jogo Não dá pra perceber aqui onde é que vai ficar, mas vai ficar na nova expansão né galera Nessa nova área que tá vindo a expansão pro jogo ó E ali em cima na parte da foto da base da PRF galera, tem meio que umas antenas tá ligado Parecendo uma antena de observatório, eu não sei dizer se é isso mesmo, mas parece muito galera Deixa nos comentários aí o que vocês acham que é aquilo tá ligado rapaziada Deixa nos comentários que é muito importante E agora vamos passar pra próxima imagem rapaziada Nessa imagem aqui, a gente tem uma visão um pouco de cima aí da base da PRF ó E é uma base bem grande galera, olha isso mano Caraca rapaziada, que base enorme mano, olha isso Isso aqui tá com espaço muito grande então A gente já pode perceber que vai ser uma área bem grande só da base da PRF E logo embaixo ó, tem outra imagem aqui mano, dessa fábrica aí ó Que tá escrito ali, Solmalt Então, com certeza, é uma fábrica aí de cerveja Olha só que loucura galera Será que eles tão planejando trazer caminhão baú mano? Ia combinar bastante né rapaziada Já que tá com essa área aqui de fábrica né Eles poderiam trazer aí um caminhão Ia combinar bastante um caminhão ou uma escanha né rapaziada Um caminhão baú ou uma escanha Combinaria muito aqui com essa nova atualização né galera E galera, passando aqui pra próxima imagem Se liga só rapaziada Aqui na parte de cima, vocês podem ver que o túnel parece muito com aquela parte que tá Interditada tá ligado galera Vocês tá ligado aí que quando veio o túnel pro jogo mano Ficou uma parte interditada E eu acho que essa parte aqui Que agora não vai ser mais interditada no caso né galera A gente vai poder passar e vir aqui pra base da PRF ó E dá pra ver que aqui do lado ó Já tá a fábrica Então, essas partes aqui vai ficar um do lado do outro né galera E aqui embaixo mano É como se fosse uma imagem aí da câmera de segurança Mas eu sei que não vai ter câmera né galera Mas o jeito que eles tirou a foto aqui Parece uma câmera de segurança da parte de dentro aí da base Olha só mano, ali na frente tá o túnel ó Que legal Então mano, tem uns cones aqui também Isso aqui eu achei muito top Pra combinar com a base né Da PRF, ficou muito bom E galera, essas aqui Foi as novas imagens que foram reveladas aí Dessa nova atualização Mas galera, calma aí Não sai do vídeo Que eu vou conversar com vocês aqui galera Mais coisas rapaziada Voltando aqui Sobre galera Ter caminhões no jogo Seria muito legal Se eles adicionassem aí né galera Mais uns dois ou três caminhões aí Seria muito top Caminhão baú Ou até Scania também né Pra gente poder tá Scania que eu falo é aqueles caminhões maiores né rapaziada Vocês vão me entender aí né rapaziada Aqueles caminhões maiores Que tem o baú e tem o caminhão maior né rapaziada Que eu esqueci o nome agora Mas é basicamente isso que eu quero dizer E aí rapaziada O que vocês acham dessa possibilidade De eles colocar caminhões no jogo Vocês iam curtir rapaziada Deixa nos comentários aí também É muito importante E galera Voltando a primeira imagem aqui manos Eu fiquei muito curioso pra saber O que é aquilo ali galera Se é uma fábrica de alguma coisa Ou um observatório mano O que que tem ali hein rapaziada Eu fiquei curioso mano Muito curioso mesmo E tô louco pra jogar essa atualização mano Será que vai ter lugar pra gente tá rampando com os carros também ó Aqui na frente rapaziada Vocês podem ver ó Que tem meio que uns entulhozinhos ali Eu acho que esse lugar a gente vai poder rampar rapaziada A gente vai vir ali acelerado com os carros mano E vai poder rampar aquilo ali Não sei se Não sei se vai ser possível fazer isso né galera Isso aqui é uma especulação minha Mas eu acho que sim A gente vai poder rampar sim galera Aquilo ali mano E rapaziada É muito bom aqui mano Destacar que O Rebaixados Elite Brasil Tá evoluindo muito galera Tão colocando coisas novas Muitas coisas novas mesmo E nos comentários o pessoal tá pedindo Pra colocar Missões E também Pé desce na rua né galera Isso seria muito top Mas eu acredito rapaziada Que essas coisas é um pouco complicada Então Eu acho que eles tão expandindo o mapa um pouco Pra depois pensar Em fazer isso tá ligado Se bobear Colocar até Mais pontos de Spawnar Tá ligado rapaziada A gente só tem um ponto de spawnar Que a gente spawna ali Próximo a Sebe veículos Então eu acho que Com o mapa tá crescendo Ele vai colocar aí Outro spawner né galera Em outros lugares do mapa Não sei se é assim que se fala Mas é basicamente isso né Rapaziada O que vocês acharam aí rapaziada Dessa atualização Deixa nos comentários E é isso rapaziada Fiz esse vídeozão mesmo Só pra falar pra vocês mesmo Dessa nova atualização aí Na verdade Desses novos spoilers Que saiu né Então galera Se você gostou do vídeo Já deixa aquele likezão Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo